O Banco Central avisou que essa gastança do Lula estava afundando o Brasil, mas o pessoal da esquerda não acreditou, né? E agora a gente tá colhendo aí os frutos desse governo que tá esbanjando o dinheiro, não tá querendo saber de corte de gastos e tá pra sair, inclusive, o memorando do corte, só que eu acredito que se sair vai ser um negócio bem pequeno, vai ser assim, um corte bem superficial mesmo, que não vai fazer a menor diferença. Então, só pra gente ter uma ideia, o Brasil agora tá registrando o maior rombo financeiro nas contas externas nos últimos 5 anos e o Banco Central também avisou que vai ser necessário, aliás, daqui não foi diretamente um aviso do Banco Central, mas é do boletim Focus do Banco Central, né? Então é quase a mesma coisa. Então o mercado tá projetando aí uma alta de juros ainda maior no ano que vem, né? Então o que acontece? O Lula tá gastando muito mais do que arrecada. No primeiro ano de governo, o pessoal olhou e falou assim, não, mas o Lula sabe o que ele tá fazendo, né? Os seus eleitores, os seus apoiadores. Ah, não, fica quieto, você tá falando do Lula, né? Você não sabe o que você tá falando, o Lula sabe muito bem, você vai ver o resultado no fim do ano. Daí chegou o resultado, déficit de 249 bilhões de reais, mas como sempre, a culpa não é do Lula. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é de qualquer outra coisa menos do Lula. Daí agora o segundo ano de governo tá caminhando pra não fechar o déficit zero, lembrando que não foram as pessoas que pediram pra ele fechar zerado o ano, ele que estabeleceu essa meta, né? Então é uma meta que ele colocou, e agora de novo tá caminhando pra não fechar zerado. E muita gente, pelo fato do presidente do Banco Central ter sido apoiado, ter sido colocado no poder durante o governo Bolsonaro, muita gente acha que o Banco Central tava se posicionando daquele jeito, porque ainda tinha um vestígio de bolsonarismo lá dentro, só que a grande verdade é que ele só tava avisando mesmo. Olha, gente, a situação tá feia, a coisa tá muito feia. E hoje a gente vê o poder de compra do brasileiro sendo esfarelado, sendo jogado no lixo, né? Eu lembro do caso do azeite, por exemplo, eu achava um absurdo o azeite lá na época do governo Bolsonaro custar mais de 30 reais, né? Falava assim, nossa, isso daqui é um absurdo, é terrível, ah, mas foi o Covid, enfim, mas tava absurdo, o azeite é 29 reais, né? 29, 30 reais. E agora, sem pandemia, o azeite tá custando, chegou a custar 40 e poucos reais, até parece que vai abaixar, mas tá custando 40 e poucos reais, então isso daí mostra que o nosso poder de compra tá reduzindo, né? Então, a inflação oficial, a gente sabe que é sempre um índice que pega números de produtos pré-selecionados pra chegar a um resultado, e por conta disso ela nunca vai refletir diretamente o valor da inflação real. Mas, dessa vez, a gente tá vendo um descolamento muito forte, mas muito forte mesmo. E o que o Banco Central tá fazendo é aumentar a taxa de juros pra ver se consegue conter momentaneamente a inflação do Brasil. Porque se não fosse a presidência do Campos Neto, que foi indicado na época do governo Bolsonaro, hoje a situação ia tá 10 vezes pior. O Brasil tá afundando, o Lula não quer cortar gastos e ele quer jogar tudo nas costas do brasileiro. Ele tá tentando dar vários jeitos aí, tentando várias formas só pra aumentar imposto e torrar, né? Então, quando o pessoal fala aí, acho que foi o Peter do Ancapsul que falou, né? Que o Lula tá querendo é se vingar do Brasil, eu começo a suspeitar que pode ser verdade mesmo, né? Pô, vocês me prenderam por corrupção, então agora vocês vão ver. Então agora eu vou torrar, vou acabar com tudo, minha vida tá no fim mesmo. Dane-se o povo brasileiro, pague imposto aí à vontade. Esses dias teve até a Janja reclamando, a esposa dele, a mulher dele reclamando que ela não tem um gabinete dela, ela vai comprar roupa, é um absurdo que ela tem que comprar usando o dinheiro dela, né? Como se ela fosse uma merecedora de ter uma verba pública pra comprar roupa, né? Sem contar que o sapatinho dela é 10, 20 mil reais, o look 236 mil reais, esses dias aí saiu notícia, né? Mas enfim, a gastança não tem fim. Eles têm assim várias opções aí pra torrar ainda mais o nosso dinheiro, mas na hora de cortar o pessoal fica tudo oriçado, né? É realmente um absurdo o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?